Presidente, senhores vereadores, apresado a assistência que nos acompanha, eu estava ouvindo o vereador que me antecedeu, o vereador Rubem Miller, como diz o André popularmente, o Pipoca, reivindicando aqui algumas obras de importância para o município, para a região, como é difícil você buscar um recurso federal, estadual, é projeto, é viagens, é muitas vezes humilhação mesmo do próprio prefeito para tentar conseguir alguma coisa, porque com o recurso próprio é muito difícil algumas obras. Aí você fica olhando, tem um dispositivo chamado impostômetro, que é um dispositivo que foi introduzido pela Associação Comercial de São Paulo, que ele mostra a cada momento quanto é que o Brasil já arrecadou. Então, acabei de olhar agora lá, está em 970 bilhões até esse momento. Isso dá quase um trilhão. Nós nem passamos ainda do sexto mês, tá? Santa Catarina, até esse exato momento, já arrecadou 37 bilhões. Ao fazer uma projeção, se continuar nessa marcha, nós vamos passar de 2 trilhões de reais de arrecadação do governo federal, e, com certeza, chegar aí perto dos 80 bilhões do governo estadual. E nós não vimos, não observamos, não temos o retorno que nós devíamos ter, que merecemos. E aí, para quem acompanhou hoje as notícias, você pega lá, Ulisses Cenderão prende 14 pessoas comandado de prisão, mais 17 pessoas com busca e pressão, por desvios de verbas da lei Rouanet. Aquela que eu falei há uns meses atrás aí, inclusive depois fui criticado na rede social, que alguém me disse, é, mas antes também faziam. Quer dizer, essa desculpa de que antes faziam, não pode ser usada como argumento. Claro, a lei é de 1991, e já faz quase 20 anos que estão fazendo. Faz quase 20 anos que estão fazendo esse desvio. Agora, quando a gente vê 180 milhões de reais desviados para projetos que não foram executados, para superfaturamento, ter um caso específico, bancado, um cantor, que eu nem conhecia, perguntei agora para o vereador Andréa Rezinha, o tal de Léo Rodrigues, recebeu para tocar num casamento, que já está preso, tanto o noivo, como os pais do noivo, aqui no jurerei internacional, esse tal de Léo Rodrigues, ela recebeu através da lei Rouanet. Agora, às vezes a gente, nós como parlamentar, imagina a própria, uma população, funcionário público que eu estou vendo hoje aqui, não é? Trabalhador em geral, como é que essas pessoas vão, na hora de votar, na hora de escolher, na hora de se pronunciar, é claro que vão para lá revoltados, porque aí passa, como disse o vereador Ivão Matias, infelizmente acabam estourando os bons e quando eu estou falando em todo esse desvio antes que alguém me interrompa isso é desde 1991 quando a lei foi criada do governo Collor que começou essa roubalheira foi só agora não agora em 2014 que foi feito começar a fazer uma operação e começou a se pegar esses absurdos agora vejam o que é a lei Rouanet para quem não sabe alguém pode pensar, mas que diabo de lei é a lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal para os projetos de origem cultural então como é que se faz se entra com um projeto no Ministério da Cultura ele vai ser analisado se é aprovado você vai buscar até 6% na pessoa física e 4% da pessoa jurídica de uma renúncia fiscal do imposto de renda então é um recurso que deixa de ser pago para o imposto de renda que poderia se transformar em casa popular esgoto sanitário etc. ou aplicado na saúde esse recurso que deixa de ser pago através dessa renúncia fiscal que é muito grande para sustentar para usar o termo certo essa cambada de vagabundo e não tem outro termo não existe outro termo as pessoas que se apropriam indevidamente de um recurso que poderia ser utilizado para comprar livro escolar para fazer um projeto institucional para a cultura nas escolas para as bibliotecas então a gente quando fala isso fala com com indignação e também até com desespero porque isso já vinha se arrastando desde quando o Rouanet que fez a lei que dá o nome a lei na época era secretário era ministro a intenção dele foi boa ora ao invés da empresa recolher aqueles 6% ou 4% de pessoa física ou jurídica a pessoa ou o projeto captava esse recurso e aplicava no projeto aí vejam os desvios pagando casamento aqui no Jurerê Internacional pagando show com um tal já ouviram falar no Circo de Soleil lá do Canadá círculo famosíssimo a entrada mais barata é 400 reais pois foi gasto 9 milhões com esse círculo de Soleil pelo incentivo da lei Rouanet então o Brasil claro que tem jeito como disse o empresário Luciano ainda há pouco Huck ele acredita no país nós somos fortes nós somos empreendedores nós vamos vencer a crise nós vamos chegar a um lugar de destaque onde o Brasil já devia estar há muito tempo mas nós vamos ter que amargurar muito ainda nós estamos passando ainda pela prova do fogo de todos os sentidos até do fogo amigo 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 Obrigado.